Música Vamos lá, segunda Isso Tem um quebra-mola ali Deixa ele de segunda E passar no quebra-mola de segunda Isso Outro quebra-mola Vamos lá Vamos acelerar um pouquinho O carro começou a pedir a terceira Ahn Embreagem, terceira Acelerando mais um pouquinho Agora nós temos uma boa reta aqui Vamos colocar essa quarta marcha Reto pra trás Listo Libera a embreagem Isso Isso Volta a acelerar Estamos de quarta marcha A velocidade aumenta um pouquinho É É Mas é mais perigoso Entendeu? Olha lá o carro lá E aí Isso aí Calma Agora nós vamos fazer aquela redução Da quarta pra terceira Já diminuiu a velocidade do carro Embreagem E joga a marcha reta pra frente Reto Isso Terceira Libera a embreagem Isso E volta a acelerar Tá? Muito bom Lá na frente Lá na frente nós temos um quebra-bola Tá? Tá O deixo o carro perder velocidade A senhora encosta levinho no freio Pra ajudar ele a perder mais velocidade Isso Ele já perdeu velocidade? Já Embreagem Segunda Excelente Libera a embreagem Isso aí Vamos passando devagarinho no quebra-mola Listo É só de glitz Sempre devagarinho Passar sempre devagarinho Agora acelerou Isso Novamente Olha o barulho do motor Ó É Embreagem Terceira Isso Muito bom Acelerou Isso Novamente Passamos a terceira Aumentamos a velocidade Isto, embreagem, quarta Reto pra trás, certo Isto, liberou a embreagem Voltou a acelerar É isso aí À medida que a gente aumenta a velocidade A gente vai aumentando as marchas Bom Difícil não, né, na quarta marcha, né Só reto, né Pra frente, pra trás Eu tremi, meu irmão A senhora não errou nenhuma Ela fez todas as passagens E reduções corretamente A gente nunca tinha passado a quarta Passou a quarta E reduziu pra terceira certinho Eu sei, guerreiro Mas que eu tremi, tremi Você cada vez Que a gente tá dirigindo Você tá vindo com uma novidade pra mim Entendeu? De aprendizado Sim, sim Aí, ó Essa daqui A gente fica aqui Fazer uma curva de não sei quantos graus Ô Jeová Socorre a quem é tua serva, senhor Em nome de Jesus, senhor Aí eu falo Eu caio no meu piso Senhor, socorre a quem é tua serva Em nome de Jesus É o senhor Porque Dá medo Dá medo Dá medo Até eu Entendeu? Aí ele chega e fala Calma-te Calma-te Eis que tô contigo Tenha fé Creia Eis que tô contigo Não desista Não desista É Não desista Não desista É É É É É É Obrigado.